Bom, receber as amigas em casa, ainda mais as amigas que trazem esses presentes lindos pra gente. Gente, esses macacões da Essência Yoga são simplesmente maravilhosos. Olha essa cor. 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 Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. O que é que foi? Respira. 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 A dificuldade é isso. Respira. Isso. Aí já é. Isso. Muito bem. Muito bem. Aí a mão esquerda talvez você não tenha que levantar no pé. Não. Os bastidores da fama. Olha lá. Quantas fotos você tirou aí pra ficar boa? Tchau. 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 Tchau.